O nosso papo agora é sobre o Elias, que era da Arte Bronze, a empresa que ele tinha de fundição de metais. Ele era um grande artista, grande produtor de peças maravilhosas, coisas que ele fazia muito bonitas. E ele era um fanático também por balão e, segundo o que o Zé Roberto falou, também por pipa. Ele devia ser o único que tinha uma mala de pronto-socorro para as pipas, onde ele encontrava durex, vareta, tudo preparado, rabiolas, tudo o que uma pipa necessitava. Então, ele era um praeiro, porque isso significava que ele era um autêntico carioca. Adorava uma praia, muita serva. Ele bebia mesmo, não era de brincadeira, não. E ele tinha uma característica meio preocupante naquela época. Ele era pavio curto, compadre. Eu lembro no Aliados, eu lá no microfone, preparando para a entrega da Boca de Ouro. E o Murilo quase sempre gostou daquelas brincadeiras, principalmente com o Zeca. Ele gostava de lavar a cara com o Zeca, né? E o Zeca só ficava olhando para ele e rindo. Não se irritava, não. Mas teve uma pessoa lá da amizade que partiu para dentro do Murilo e agrediu ele, porque ele falou algumas coisas lá que o cara não gostou. E quando houve essa agressão, que o Zeca foi totalmente contra, o Zeca não concordou com aquilo, não. Mesmo ele encarnando na turma da amizade, mas era uma brincadeira natural dele. O Elias, quando soube... Olha, não é brincadeira, não. Foi difícil segurar ele. Ele queria tirar a satisfação, porque não admitia que ninguém agredisse o Murilo. Realmente, o Murilo era o queridinho de todos os baloeiros, porque ele, apesar das brincadeiras, às vezes até chatas dele, ele não era agressivo, assim, de violência, nada disso. O negócio dele era brincar. Tanto que eu elegi ele, o fofoqueiro do ano, num festival meu lá, acho que foi em 82, 83. E ele sentiu o maior orgulho disso. Mas o Elias não se conformava com essas coisas, não. Ele queria logo tirar a satisfação e cobrar de quem fez uma coisa dela. E ele tinha uma outra coisa também, uma característica. Todo dia de São Jorge, ele fazia uma festança, mais poupuda mesmo. Tinha de tudo, mas muito, cerveja, comida à vontade. E ele convidava os baloeiros para ir para lá, sem distinção. Convidava a todos. A porta ficava aberta. Eu tive a oportunidade de ir lá. Era esse o Elias, que infelizmente, numa dessas festas, na última festa que ele promoveu, no dia de São Jorge, quando maçaricava o primeiro balão do dia, foi fulminado por um infarte. Ele estava com o maçarico na mão. Ele caiu quando foram socorrer, não adiantava mais. Ele viveu até o último momento da vida dele como ele queria. Vamos dizer que ele tinha bebido, porque ainda era muito cedo. Estava começando agora. Mas, assim foi o Elias. O Elias da arte bronze de Campo Grande. Não sei se ele era da TCG, mas que ele era amigo do Wagner era. Isso aí.